Começa falando da tensão no Oriente Médio. O vice-chefe do Hezbollah afirma que o grupo libanês vai começar o mais rápido possível o processo para escolher um novo secretário-geral, após Israel matar esse nome tão importante do grupo paramilitar. E hoje, o centro de Beirute, a capital do Líbano, foi alvo de mais um ataque israelense. Michel Gavendo, nos conte, por favor, o que ocorre neste momento, às 9h04, pelo horário de Brasília. Bom dia. Bom dia, Elisa. Bom dia a todos. Sim, foi depois de um fim de semana de muitos ataques de Israel no Líbano, também no Iêmen. Israel afirmou que disparou contra o apartamento, a casa do líder do Hamas, o grupo palestino que atua no Líbano. O Hamas reconheceu que o líder morreu e ele estava, segundo o grupo, ele estava com uma mulher e dois filhos, um filho e uma filha, que também morreram no ataque. Em outro ataque, mas dessa vez em Beirute, outros três líderes de um outro grupo palestino chamado Frente Popular para a Libertação da Palestina morreram também num bombardeio atribuído a Israel. O Israel ainda não comentou esse ataque, mas a novidade aí é que Israel, pela primeira vez, atacou fora do bairro que é o reduto do Hezbollah. É um ataque contra esses líderes palestinos. Aconteceu mais perto do centro de Beirute. Então, Israel também expande a área geográfica dos bombardeios na capital libanesa. E o líder do Hezbollah, o vice-líder, que agora assumiu pela primeira vez, ele apareceu na Incaça para dar uma declaração. Ele disse que o Hezbollah vai escolher um substituto para Hassan Nasrallah, que foi morto no fim de semana por Israel e que também acusou os Estados Unidos de apoio ilimitado de Israel, que também culpa os Estados Unidos pela situação no Líbano. E ele fez essas declarações dizendo também que Israel se engana quando afirma que já destruiu grande parte da capacidade balística de mísseis do Hezbollah. Diz que o grupo ainda tem muita capacidade. E disse também, Elisa, que o grupo está pronto para o caso de uma invasão terrestre de Israel no sul do Líbano, que é uma ameaça que Israel vem fazendo. No fim de semana foram convocados mais reservistas, mais tropas estão na fronteira. O ministro da Defesa hoje, agora de manhã, visitou essas tropas que estão esperando na fronteira, caso Israel cumpra essa ameaça de invadir também o Líbano por terra. Dentro do Líbano, a situação humanitária continua piorando, já são mais de mil mortos. Segundo o Ministério da Saúde do país, 300 mil pessoas já estão sem acesso. acesso à água potável e precisam também de ajuda de alimentação e também de ajuda psicológica, porque são pessoas que fugiram de casa em meio a bombardeios e que agora estão totalmente desorientadas, sem onde ficar e também sem acesso à água potável, Elisa.